Nosso Deus não falha O Deus que fez o sol parar Ele também fez Miriam dançar Transformou a água e vinho Fez o morto Lázaro ressuscitar Quero falar de um Deus Que nunca deixou o servo fiel A mendigar o pão Ele transforma, ressuscita Ele dá a vida e a solução Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Ele é onipotente Nosso Deus está presente Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Ele é onipotente Nosso Deus está presente Nosso Deus não falha Quero falar de um Deus Que fez o sol parar Ele também fez Miriam dançar Transformou a água e vinho Fez o morto Lázaro ressuscitar Quero falar de um Deus Ele nunca deixou o servo fiel A mendigar o pão Ele transforma, ressuscita Ele dá a vida e a solução Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Ele é onipotente Nosso Deus está presente Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Ele é onipotente Nosso Deus está presente Nosso Deus não falha Ele é onipotente Nosso Deus está presente Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Nosso Deus não falha